O aeroporto de Brasília tá pronto pra receber as vacinas contra a Covid-19. Ainda não tem data pra chegar, mas pelo menos aqui no terminal de cargas do aeroporto de Brasília já existe essa estrutura. E pra lá a gente vai ao vivo com a repórter Vitória Mello. Boa noite, Vicky. Oi, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, os produtos farmacêuticos já correspondem 80% de toda a movimentação do terminal de cargas aqui do aeroporto de Brasília. E por isso, o local já tem câmaras frias com capacidade de armazenar insumos que precisam de controle de temperatura, né? Que variam de 22 graus negativos a 25 graus. O terminal só não tem câmaras disponíveis pra vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, que exige um ambiente com temperaturas abaixo de 70 graus negativos. Mas tem espaço, viu, com estrutura e gerador pra receber esses equipamentos específicos. O aeroporto tem autorização da Anvisa pra armazenar esse tipo de carga. E além disso, o terminal é o maior centro de conexão de voos do país. A expectativa agora é saber quando as vacinas vão chegar por aqui.